Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, doenças graves garantem direito a aposentadoria por invalidez na justiça? Olha aí, é um vídeo muito importante, eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa dúvida e também as perguntas que me são feitas aqui no canal, nós vamos responder agora, tá? Nem sempre uma doença grave ou degenerativa, ela resulta numa concessão de uma aposentadoria por invalidez, apesar da severidade da condição de saúde. Para que o benefício seja concedido, o simples diagnóstico de uma doença grave não é o suficiente. É necessário que sejam atendidos outros critérios que envolvem a incapacidade total e permanente para o trabalho, entre outros fatores, tá? Nós vamos aqui mostrar para vocês os principais motivos pelos quais as doenças graves ou degenerativas muitas vezes não geram, né, automaticamente, por exemplo, aposentadoria por invalidez. Muitas doenças graves, em casos de incapacidade, por exemplo, parcial, o segurado ainda pode exercer alguma atividade que são compatíveis com as suas limitações, especialmente se for reabilitado para uma nova função. O INSS ou um juiz em uma ação judicial, ele considera essa possibilidade antes de conceder a aposentadoria por invalidez, preferindo, em alguns casos, orientar o segurado, por exemplo, para o programa de reabilitação profissional. Quer dizer, você tem uma doença grave ou degenerativa que ela afetou você, mas eles consideram, por exemplo, tanto o perito do INSS ou o perito judicial ou um juiz que parcialmente afetou, mas não diminuiu a sua capacidade, por exemplo, para um outro tipo de função. Nesses casos, o que eles fazem? Eles encaminham você para a reabilitação profissional. E a possibilidade, mesmo que a doença seja grave, se houver tratamento eficaz disponível que possam estabilizar ou melhorar o quadro clínico, o segurado pode ser considerado apto para continuar a exercer alguma atividade ainda que limitada. Esse benefício auxílio-doença é concedido durante o período que o segurado está temporariamente incapacitado. Mas a aposentadoria por invalidez, ela só é concedida quando a recuperação ou estabilização é considerada impossível. A doença sem comprometimento funcional completo, apesar de ser debilitante, não comprometem completamente a capacidade funcional desse segurado. Pessoal, as leis não sou eu que faço, tá? Eu venho aqui trazer para vocês, mas eu acho que somente quem está sofrendo uma doença grave ou degenerativa sabe o estado que está, né? O exemplo são algumas doenças, por exemplo, autoimunes, que podem variar de gravidade, provocar surtos. Enquanto o segurado não estiver totalmente incapacitado e sem possibilidade de recuperação, nem a justiça nem o INSS vão conceder a aposentadoria por invalidez. Em muitos casos, o segurado pode estar incapaz de exercer uma função original. Quer dizer, aquela que ele sempre fez. Mas ainda pode ser capaz de desempenhar outras atividades profissionais. Por exemplo, uma doença que afeta a capacidade física para trabalhar em uma construção civil. Ele pode ser reabilitado para exercer uma função administrativa. O INSS e a justiça avaliam essa possibilidade antes de conceder a aposentadoria por invalidez. Lembra que eu falei, pessoal, eles estão apertando o cerco. O próprio ministro da Previdência falou que a aposentadoria por invalidez é um dos benefícios mais caros para o INSS. Então, nesse caso, eles também iriam mudar os critérios, normas, serem mais rígidos para concessão. O gozado é que, no caso da mudança de cálculo que houve na reforma da Previdência em 2019, onde quem se aposentou depois da promulgação da reforma perde 40% praticamente daquilo que recebia quando estava na ativa. E ninguém fala sobre isso. Não, nós vamos voltar porque isso é inconstitucional. Está dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas sabe Deus quando vão julgar isso? Quando vão conseguir dar um parecer final a isso? Porque não é de interesse deles, é de interesse segurado. E já foi falado, se caso o próprio INSS se pronunciou, se caso o Supremo considere inconstitucional, isso pode quebrar a Previdência. Quer dizer, é o mesmo papo da revisão de toda a vida, tá? Não vai ser concedido, sabe que é direito, mas se conceder quebra a Previdência. Quer dizer, você é roubado e não pode ter o que é seu de volta, porque senão você quebra o ladrão. Entendeu? Mesmo em casos de doenças graves, o resultado das perícias médicas pode variar, especialmente em processos judiciais. Enquanto o médico do segurado pode afirmar que a incapacidade é total e permanente, o perito do INSS ou o perito judicial pode discordar, alegando que há possibilidade de recuperação ou reabilitação. Nesses casos, a divergência nas perícias pode ser um fator que impede a concessão do benefício. Em algumas situações, o segurado pode estar incapacitado para realizar atividades remuneradas tradicionais, mas ainda ele pode gerar rendimentos alternativos, como trabalhar de forma autônoma, empreender em atividades compatíveis com a sua condição de saúde. Se for demonstrado que o segurado pode manter uma atividade econômica, a aposentadoria por invalidez é renegada, pois não há necessidade para esse segurado que eles consideram necessário para o sustento. Outro fator que pode impedir é a falta de prova médica adequada, pessoal. Olha lá, documentação que comprove a incapacidade total e permanente. Essa documentação deve ser detalhada, demonstrar a relação entre a doença e a incapacidade funcional, o que nem sempre é apresentado de forma clara pelo segurado. A ausência de laudos completos pode prejudicar o processo, levando à negativa do benefício. A qualidade de segurado e a carência, além de comprovar a incapacidade, é necessário que você comprove que você não perdeu a qualidade de segurado, que as suas contribuições estão regulares, que você, no caso, muitas doenças não é exigida carência, mas algumas são e é necessário que você comprove. Alguns segurados considerados capazes de reabilitar socialmente e profissionalmente vão enfrentar a doença grave e continuar dentro da reabilitação profissional, enquanto o INSS ou a Justiça encontrarem argumentos que esse segurado pode também ser reabilitado. Em situações que o segurado tem direito a outros benefícios, por exemplo, aposentadoria por idade, o pedido de aposentadoria por invalidez, ele pode ser indefinido muitas vezes e o INSS ou a Justiça preferem conceder o benefício por idade ou contribuição, que são as aposentadorias, especialmente se o segurado já está em condições de aposentar. E é muito melhor, né? O segurado se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, porque pelo menos está fora dessas perícias e revisões de pente fino. E outra, ele pode voltar a trabalhar. Tem isso também. Embora a doença grave ou degenerativa pode trazer sérias dificuldades, uma análise criteriosa pode envolver também outros fatores, além de diagnósticos médicos. O segurado tem que ter toda a documentação, tem que provar a incapacidade, além de cumprir os requisitos legais pela Justiça e pelo INSS. A incapacidade total e permanente, vocês sabem, é aquela que o segurado não tem condições de exercer a sua atividade e nenhum outro tipo de atividade é insusceptível de reabilitação profissional. Mas como vocês mesmos viram, a Justiça manda para a reabilitação profissional. Pessoal, a verdade é a seguinte, o INSS, a partir de um tempo, já vem tornando cada vez mais rígida a concessão de benefícios. Com a implantação da inteligência artificial, nós já falamos, pode, por exemplo, melhorar em alguns pontos. Por exemplo, a análise pode ser mais rápida, a informação entre a Justiça e o INSS ser mais rápida, o benefício pode ser concedido com maior agilidade, com maior rapidez, mas as exigências estão aumentando. E a inteligência artificial vai cobrar isso de todo o segurado. Não adianta ficar se apoiando naquele papo, que, ah, eu estou doente, estou impossibilitado. Não funciona mais assim. As suas condições de saúde, elas têm que ser consideradas graves, que envolvem risco de vida, para acelerar, por exemplo, um processo judicial e justificar a concessão imediata do benefício. Doenças como câncer, esclerose múltipla, cegueira, doenças mentais graves, entre outras, elas costumam ser tratadas com mais urgência. O juiz pode conceder o benefício com base também na gravidade da condição, mesmo que a perícia indique que a situação ainda pode evoluir. No âmbito judicial, o juiz pode aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito, né, e garantir a proteção financeira para esse segurado. Muitas vezes, mesmo que haja dúvidas sobre a incapacidade total, a justiça reconhece que o segurado não pode ser deixado desamparado, especialmente se a sobrevivência sua e da sua família depende desse benefício. A jurisprudência, como nós falamos, pode ser um ponto crucial. Por quê? Porque o segurado que entrou com uma ação, ele, nos tribunais superiores, já pode ter tido decisões com o mesmo tipo de processo, e isso vai ajudar a agilizar os processos. Infelizmente, nós estamos vivendo isso, pessoal, dentro da justiça, dentro do próprio INSS, o mundo está mudando, não é problemas de previdência social, está em todos os países, mas aqui eu acho que a coisa está caminhando para o mais sério, tá? Já estão falando de cessar benefícios aí de pessoas com 60 anos, inclusive revendo aposentadorias que foram concedidas por tempo de contribuição, pensão por morte, nós fizemos vídeo falando com relação a isso, é uma situação muito preocupante, tá? Você segurado é aquilo, você tem obrigações, obrigação de manter a sua documentação sempre em ordem, atender as convocações do INSS, não importa se você concorda ou não, meu amigo e minha amiga, eu também não concordo com muita coisa que eu venho trazer aqui, o conteúdo, muitas vezes eu me revolto em ver certas situações, porque a gente sabe que é injusto, a gente sabe que é ilegal, a gente sabe que é inconstitucional, mas eu tenho que trazer a notícia, é o caso de vocês, vocês estão precisando do benefício do INSS, vocês têm que se submeter a isso, eu sei que é difícil, é angustiante, é injusto, sabe? Mas é o que tem, vai fazer o quê? E se caso você sofrer uma injustiça, é o que nós sempre falamos, você tem que tentar os recursos administrativos, judiciais, pedir a Deus que uma luz, né, que ilumine o caminho e continuar em frente, o que não pode é parar e desistir, tá? Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, eu acho que o vídeo foi interessante, tirou dúvidas e esclareceu, principalmente quem tem doenças graves, né? Quem está passando aí por uma doença, só quem sabe, só quem tem o problema, né, pessoal, sabe o que realmente é. Aí vem uns erruelas da vida aí, querer dizer que não, isso não é tão grave, isso é frescura. E é assim que encaram, viu? Infelizmente, uma grande maioria. Gostou do nosso trabalho? Dá um like, tá? Vai ajudar bastante aqui manter o canal. Uma dica que eu vou te dar, o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, tá, pessoal? Mesmo para muitos inscritos. Então, se você não tiver inscrito com o sininho ativado, provavelmente você vai perder diversos conteúdos. E pode ser informações que vão ajudar você a resolver algum problema que você esteja passando. Então, faça isso agora. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para a minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo. Um forte abraço e até os próximos vídeos.